O que pensaram em alguma afinidade em relação aos opositores que vão ter neste Europeu? É uma equipa treinada por um treinador espanhol, portanto tem alguma dinâmica já europeia na sua constituição, são bons tecnicamente, agora vamos ver como é que Portugal se comporta, como é que joga, são jogos de risco porque nenhum jogador se quer lesionar, portanto, há partida, haverá sempre alguma contenção, mas é um jogo em que já tem que aparecer situações de jogo completamente consolidadas. E numa altura, Andréia Candeias, em que entram os jogadores para o terreno de jogo, com o capitão de Portugal, Ricardinho, a liderar a equipa, a seleção comandada por Jorge Brás. E muitos adeptos de pé, nomeadamente nestas bancadas, se encontram junto aos bancos para aplaudir a seleção nacional que está ali pronta para começar este encontro, dizer também, Pedro, que daqui a pouco vamos ter duas homenagens para jogadores nacionais. Ricardinho vai receber o prémio por 150 internacionalizações. O guarda-redes André Sousa soma já 75, ou melhor, soma 76, vai receber também o prémio pelas 75 internacionalizações pela seleção nacional. Tempo agora para ouvir o hino de Portugal, mas antes disso ainda, o hino nacional da Tailândia, aqui no Palácio dos... Nós vamos ter três homenagens para os jogadores nacionais, que perderam a vida. Tchau! Tchau! Amém. 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 Meliou por 8-1, mas teve dificuldades na primeira metade da primeira parte. Fez apenas o primeiro golo do jogo, aos 13 minutos de jogo, numa altura em que nos preparamos para mostrar o 5 inicial escolhido por Jorge Brás para este encontro frente à seleção da Tailândia. O 5 inicial com o guarda-redes Pebe, depois camisola 3, pivô do Belenenses é Tunha, o 6 do Sporting Pedro Cari, o 9 também do Sporting João Matos e com a camisola número 10, o capitão da equipa portuguesa Ricardinho, o melhor jogador do mundo que faz hoje o jogo 152 ao serviço da seleção nacional. Fotografia de grupo agora da equipa nacional, equipa comandada por Jorge Brás e que tenta chegar ao primeiro título europeu na competição que arranca já daqui a poucos dias em Liubljana, capital da Eslovénia. Vamos ver também daqui a pouco o 5 inicial da seleção da Tailândia, mas para já importa também olhar para estas opções do treinador da Tailândia, selecionador espanhol. Os jogadores que jogam na equipa da Tailândia são Popum, Sornuishian, Bongkayo, Twenplang e Yam Gryang, são estas as escolhas do selecionador da Tailândia e para um jogo João Freitas Pinto, onde se espera que Portugal possa assumir as despesas do jogo e tendo em conta também que o resultado não é o mais importante, mas é significativo para ganhar confiança para o grupo. Sim, estes jogos são jogos em que é necessário os jogadores aplicarem-se porque estamos perto da competição, temos que, as equipas têm que apresentar nesta altura já algum jogo, alguma capacidade de jogo. Conta estas equipas também que vão, penso que irá defender num bloco mais baixo, daí a entrada do Túnia como tivou para poder jogar mais em profundidade. É necessário também nós rutinarmos mais a equipa neste processo com o tivou porque com a ausência do Cardinal nós temos algumas lacunas no jogo que tivou na seleção nos últimos anos. O Túnia tem aparecido agora, tem feito algum trabalho, desenvolvido algum trabalho que eu acho que tem sido de qualidade na seleção. Não tem jogado muito tempo, mas quando joga dá outras soluções à equipa que a equipa não está habituada. Enquanto estas equipas só com o bloco mais baixo torna-se muito importante. Em uma altura em que começa o jogo em Torres Novas, sai a jogar a equipa da Tailândia. A bola está no camisola número 6 que é Sord Lixiane. Passão imediata por parte de Portugal recupera Ricardinho, o melhor do mundo, faz o atraso para Pedro Cari. Agora João Mato de novo, Pedro Cari. Bola para Ricardinho. O passe para Túnia sai com muita força. A bola perde-se pela linha de fundo. Ainda assim, aplausos para este primeiro passo de Ricardinho. E há pouco falávamos de Túnia. Neste grupo, o jogador com menos experiência na seleção nacional e também, talvez por isso, na altura do Imo Nacional, foi aquele que pareceu mais emocionado. Ele que já tem esse passaporte carimbado para a Eslovénia, para o campeonato de Europa. Túnia, que é dos escolhidos de Jorge Brás, o menos internacional, faz hoje o quinto jogo ao serviço da seleção portuguesa. Do lado oposto, Ricardinho faz hoje o jogo 152. Pela seleção comandada por Jorge Brás. É precisamente Ricardinho que tem a bola. Passa para Pedro Cari. O remato contra o corpo de Wong Kai-ho. E para este jogo, onde vamos ver também como é que a Tailândia vai regir à qualidade reconhecidamente superior da seleção portuguesa. E aqui um primeiro passe de Pedro Cari para João Mato. A bola acaba por sair e é da Tailândia, mas um confronto entre duas seleções que já se defrontaram, nomeadamente no Campeonato do Mundo de 2008. E, na altura, uma vitória complicada da seleção portuguesa por 3-2. É sim. Esta equipa não é uma equipa que não saiba jogar. É uma equipa que tem bons jogadores, tem um bom treinador. Bem preparada. O resultado de 8-1 contra a Espanha é reflexo também do desequilíbrio no tempo, a paciência da Espanha para possuir dilatar o marcador. Mas depois teve 2-1 o jogo. Foi para 5-1 ainda no jogo normal. E depois com o guarda-redes avançada que dilatou para 8-1 num jogo particular. Tem uma grande diferença de um jogo a pontos ou a iluminar, como é o caso das grandes competições. Mas não é uma equipa fraca. Não se pode dizer que é uma equipa fraca. E, se me permitem, apenas um ponto também. Falamos de preparação para o europeu. Este senhor que está à minha frente, o árbitro Eduardo Coelho, vai estar também, vai ser o único português nesse Campeonato da Europa. Campeonato da Europa, onde Portugal vai ter pela frente na fase de grupos e num grupo de 3 as seleções da Roménia e da Ucrânia, sendo que a Ucrânia será das duas seleções adversárias de Portugal, aquela que vai, teoricamente, causar mais problemas à seleção comandada por Jorge Brás, que vai agora a partir para o tac. Bola para Pedro Cari, depois Ricardinho. Magia de Ricardinho. Camisola 10 da seleção portuguesa. Passa de novo para Pedro Cari. Atrás para João Matos. Pressiona a seleção da Tailândia. Bebé vai levantar à procura de Tunha. Atenção a Tunha! O desvio de cabeça por cima da baliza da Tailândia. Portugal a puxar a equipa da Tailândia. Eu acho que podia puxar um bocadinho mais até com todos os jogadores um bocado, porque a Tailândia vai pressionar. Quando Portugal pressiona, eles têm muitas dificuldades também no início do seu processo de construção. Agora estamos a ver uma combinação simples. O que acontece é que Portugal vai ter muito tempo a bola, vai ter que ser paciente com a posse de bola, vai ter que procurar com calma a retura e não arriscar, como agora aconteceu com o Cari. Tem que ser mais paciente nestas posse, que é para não dar estas finalizações de contra-ataque rápido. É uma situação de contra-ataque muito rápido e com uma finalização perigosa. Há pouco defesa atenta de Bebé. É verdade. É uma situação complicada. Agora o jogo está interrompido. A bola é para a Tailândia, para o camisola número 6, que é Sorn Wishian. É pelo menos isto que indica o meu melhor tailandês. Lá vai a Tailândia. Tenta passar ali o camisola de 9.1. Perde. A bola novamente recuperada por parte da seleção asiática. Tenta partir para o ataque. Recupera Tunha. Remate longe. E a defesa de Papum. Mais uma tentativa de Tunha. Há pouco também já tinha rematado aqui do lado direito. Agora descaído para a esquerda. Remate muito longe de Tunha. E atento o guarda-redes da Tailândia. Bola ainda para a seleção de Portugal. Neste ataque o Tunha até podia ter levado mais a bola porque o Cari estava a dar superioridade numérica. 2 para 1. Olha João Mato. Remate. Frosso e rasteiro. Coopera. Ainda assim a seleção portuguesa. Bola para Ricardinho. Passa o Ricardinho contra o corpo de Wong. Caiu. Eu penso que ele e João Mato tentavam mais servir ali Tunha que estava colado ao poste. Mas acabou por a bola bater no adversário. É isso Andréia. Nestes cantos é quando a bola vem aéreo. É isso mesmo. Que a bola que se falhar a boliza no segundo poste está sempre um jogador. Olha Tunha. Pedro Cari. É isso que eu disse. Pedro Cari. E vai ser mais um canto para a seleção portuguesa. Numa altura em que o selecionador espanhol da Tailândia que se prepara para mexer na equipa. Quatro jogadores de campo já prontos para entrar. E também na seleção portuguesa se prepara Jorge Brás para lançar Bruno Coelho. Atenção ao remato. Mais uma recarga de Tunha e Portugal aqui à beira do primeiro gol. Estes jogos são muito bons para se trabalhar estas situações de bola parada, de esquemas táticos, Portugal muito bem nos cantos, conseguiu abrir espaço na defesa da Tailândia. E isto foi uma grande oportunidade que criou para finalizar e tem estado bem nos cantos. Vamos ver como é que afinam estes pormenores que normalmente quando nós estamos nos treinos todas as pessoas conhecem as bolas paradas e é difícil de calcular o imprevisto. Entretanto, Bruno Coelho já está em campo, assim como Sutirói, Champ Jarom, Madi Alain e também Chudek, também no meu melhor tailandês. O esforço para dizer quem são estes jogadores da Tailândia. Uma rotação da equipa visitante esta noite, aliás. E também do lado de Portugal, prepara-se para entrar o jovem diretor. Uma bola parada novamente, desculpa Pedro, mas é muito bem trabalhada Portugal. E aqui, Bruno Coelho de novo, o passo de Ricardinho e uma bomba de Bruno Coelho saiu ainda assim sem a direção da baliza definida por Popum. Portugal está a conseguir, nas bolas paradas, ter sempre finalização. É importante que o consiga. A proteção aqui é um remate e a defesa de Bebé. Vai ali ficar com a bola o camisola número 1 da seleção portuguesa. Nós estamos a vê-lo nas imagens. O 10 é Ricardinho, o melhor do mundo. Faz o passo ali para André Coelho, novo. O pé esquerdo de Ricardinho a conduzir a bola. Vai colocar ali para Bruno Coelho. Bruno Coelho para André Coelho. Dois jogadores do Benfica, onde também já passou Ricardinho. Grande finta de Ricardinho. Obrigado a vir para trás depois. O passo para André Coelho. Bruno Coelho. Vai Portugal à procura do primeiro golo do jogo. Pouco mais de 15 minutos para jogar. Bola para o pivô, Tunha. Alvamente a atrasar para Ricardinho. Bruno Coelho. Finta de Bruno Coelho. Passa bem. O remate e a bola entra na baliza da Tailândia. Mas o lance estava já interrompido pela equipa de arbitragem. E aqui o placar eletrónico não está a funcionar. Portanto, onde o encontro não consigo ver o número de faltas. Já nem sequer o tempo. A mesma dificuldade para o selecionador nacional que tem pedido constantemente à mesa que vá dizendo quanto tempo falta também para fazer esta rotação. Rotação que vai incluir agora também a entrada de Márcio na seleção nacional. O jogador do Fundão, que era uma das incógnitas nesta convocatória, acabou por fazer parte da lista final de Jorge Brás para o Campeonato da Europa. E é um jogador a que esteve lesionado algumas semanas. Voltou também na taça da Liga de Futsal. Uma transmissão também da CMTV. Está aqui também nos eleitos. Ricardinho à procura do golo. Mais um remato e mais uma vez ao lado foi Bruno Coelho. Mas aplausos de Ricardinho. Estávamos a vê-lo nas imagens. Camisola 10 da seleção portuguesa. Melhor do mundo. Tem 152 jogos pela equipa nacional. 128 golos. E para se ter uma ideia do peso e da importância de Ricardinho nesta seleção, os 128 golos de Ricardinho são mais do que os 115 marcados por todos os outros jogadores chamados por Jorge Brás em conjunto. Ou seja, Ricardinho sozinho tem 128. Os outros convocados por Jorge Brás, todos chamados, têm 115. É um dado que mostra também aquilo que é a importância de Ricardinho nesta seleção nacional. Sim, Ricardinho é muito importante. Claro que obviamente nós não podemos, destacamos que é o melhor do mundo, é um excelente jogador, mas não podemos também deixar de dar uma palavra para todos os outros que contribuem para que o coletivo funcione de forma equilibrada. Não podemos só ter jogadores, é com a característica do Ricardinho, e ter sucesso. Temos de ter outros jogadores que dão outras valências e trazem outras competências e outras habilidades para o jogo. Agora, curioso só em relação ao que está a acontecer, porque ele tirou a túnia, agora vai ficar num jogo mais móvel, manteve só o Ricardinho, o resto trocou os jogadores por jogadores mais rápidos, entrou com um quarteto muito experiente e agora com os jogadores mais jovens na seleção, como o Márcio, como o André. E vai mudar um pouquinho o jogo. E ali com o Ricardinho, por exemplo, a dar indicações a Márcio, que também lhe fazia algumas questões, também será essa estratégia de Jorge Brás, aproveitar a experiência de alguns dos jogadores mais experientes, que é o caso do Ricardinho, para que os jovens como o Márcio possam ainda evoluir mais nesta seleção nacional. E o Ricardinho é para já o único jogador de campo que continua no terreno do jogo relativamente ao 5 inicial, escolhido por Jorge Brás. Já saíram Túnia, Pedro Cari e João Matos. Mantém-se Ricardinho agora com a companhia de André Coelho, Bruno Coelho e também Márcio. É a seleção da Tailândia que tenta atacar com Sutirói. Sutirói, deixar aqui para o camisola, Deves, que é Madi Alane. Ataca à Tailândia. André Coelho esticou-se, acaba por não ser preciso. A bola está fora e é da seleção portuguesa. A seleção comandada por Jorge Brás, que vai estrear-se no próximo dia 31, no Campeonato da Europa em Liubliana, na Eslovénia. Jogo de estreia da seleção portuguesa frente à Roménia, num grupo de três, onde também está a Ucrânia. Bola para Ricardinho. Cacanhar liberta para André Coelho. De novo a bola para Ricardinho. Vai levantar, bom passo para Márcio. A seleção a Portugal. Márcio, vai ser apertado por jogadores da Tailândia. Perda de bola da seleção portuguesa. O passo não sai da Tailândia. Recupera Portugal, não consegue ainda assim ficar com a bola. Ataca à Tailândia, pode ser perigoso. E cai ali um jogador da seleção tailandesa. O árbitro manda seguir, recupera Márcio a bola para Ricardinho. Vai Ricardinho, grande jogada de Ricardinho. O pormenor delicioso do Ricardinho. Não devemos ficar surpreendidos. Ricardinho faz disto como quem bebe um copo d'água. Mas Márcio, nesta jogada, não conseguiu acompanhar mais um pormenor espetacular do jogador. Estamos a ver nas imagens. Cá está Ricardinho. E entretanto, na seleção da Tailândia, já entre o capitão Ongkaiô e também Sorniwishia. O que estamos a assistir, como estamos a ver, é mais Portugal a pressionar alto. Sim, tem jogador a pressionar alto. Boa posse de futebol é da Tailândia. Já criado mais uma oportunidade ainda há pouco para finalizar. O jogador desequilibrou-se quanto a mim e não conseguiu finalizar ali com qualidade. Mas este processo de Portugal na pressão é melhor com este quarteto. Atenção ao Portugal, Márcio, não consegue fazer o gol da defesa do guarda-rede, mas põe-pum. Portugal nesta situação muito mais forte, na pressão, com a primeira linha muito pressionante, muito perto da área do adversário, quando consegue roubar a bola, partou com uma situação de finalização. Mas quando está no processo de construção, como agora estamos aqui a ver, como a equipa está muito recuada, com quatro jogadores a saírem de quatro, com pouca profundidade, mas muito mais na largura, não é tão fácil de entrar na defesa da Tailândia. E, entretanto, eu e o Ricardinho também. Obrigado, Jardim. Aqui, André Coelho, em excelente posição, não conseguiu bater o guarda-redes, põe-pum. Cá está André Coelho nas imagens e, nesta altura, temos em campo três jogadores do Benfica. André Coelho, Bruno Coelho e também Tiago Brito. Um quarto que podia estar aqui, mas treinou condicionado nos últimos dias. Fábio Cílio e é também normal que Jorge Brás aproveite aquele que é o trabalho dos clubes também, do Benfica, do Sporting também, para proveito da Seleção Nacional, para já três jogadores do Benfica. Há pouco tínhamos também, no terreno de jogo, João Matos e Pedro Cari. Há outros jogadores do Sporting nesta Seleção Nacional, Pani Varela, por exemplo. É, e falta aqui também o Cardinal, ele que não faz parte destes convocados, devido a uma lesão no regresso ao clube leonino. O Cardinal a ser marcado por uma época com muitas infelicidades, diz-me que a lesão diz respeito. Sim, agora, aqui a questão é se a manutenção desses quartetos é bom, ter as diferenças dos clubes, até porque as bolas paradas, podem ser bolas paradas que fazem muito parecido ou idênticas às que fazem nos seus clubes. Isso é inteligente da parte do Brás aproveitar. Para o bem e para o mal, funciona melhor. Quando as coisas correm bem, aquilo que de melhor fazem no clube surge, quando as coisas correm mal, o que menos bem trazem, também se nota mais. Mas, em termos de estratégia, parece-me ser bastante interessante. Não é comum, não é novo. Bola para o capitão da Tailândia, que é Ong Kaiô. Faz ali o passo para o onze, que é Ossama Nemusa. E ali uma falta por parte de Bruno Coelho, era o jogador que vimos nas imagens há segundos. É a primeira falta de Portugal. Bola para a Tailândia, para o capitão Ong Kaiô. Faz o passo para Ossama Nemusa. Obviamente Ong Kaiô, parção de André Coelho. Bola para fora, reposição para a equipa da Tailândia, quando estamos a cerca de onze minutos, onze segundos a menos, do final desta primeira parte. Mantém-se para já o empate a zero entre Portugal e a Tailândia. E referimos mais uma vez que esta mesma seleção da Tailândia enfrentou na passada terça-feira a Espanha em Madrid. Perdeu a Tailândia este jogo por 8-1, mas aguentou o empate a zero até aos treze minutos do jogo. E por isso não é de estranhar este resultado, até porque esta seleção da Tailândia é uma das melhores seleções asiáticas ao futsal diz respeito. E é um país que até já teve a oportunidade de organizar um campeonato do mundo. Atenção a este lance é perigoso. Vem a ser da baliza, bebê, e impedir aquele que podia ter sido o primeiro golo da equipa da Tailândia. Sim, é uma situação do pivô a rodar, a conseguir ele ganhar uma vantagem. O bebê é encurtar o espaço bem e é uma boa situação para a Tailândia. Se formos ver as situações, Portugal tem mais situações de finalização para a Tailândia, já tem algumas. E nós vemos uma equipa arrumada, vemos uma equipa com um conceito de jogo, com um modelo de jogo bem declarado, a sair com triangulações, a esticar pivô quando tem que esticar. Não é uma seleção fácil. Entrou na equipa portuguesa Pani, Pani Varela, ou Hamilton, como preferirem. Já teve esses três nomes na camisola. É sem dúvida um dos grandes futsalistas do futsal nacional, aliás. Ele que joga no Sporting e é dos jogadores com mais títulos nacionais presentes. Não fosse ele parte da equipa do Sporting. Pani Varela, 22 jogos pela seleção nacional. Este é o 23º, três golos por parte de Pani Varela, camisola 11 desta seleção portuguesa. Transmissão em direto e exclusivo deste Portugal-Tailândia aqui na CMTV. Amanhã, à mesma hora, 8h30 da noite, o último jogo de preparação da seleção portuguesa antes da viagem até a Liubliana, na Eslovénia, onde vai começar daqui a poucos dias o campeonato da Europa do futsal e no qual Portugal vai tentar o primeiro título europeu. Portugal que continua sem esse grande troféu ao nível do futsal internacional. E é importante também referir que este campeonato da Europa vai ser o último jogado com uma diferença de dois anos. A partir daqui, os europeus vão jogar-se de quatro em quatro anos. Significa isto que este europeu de 2018 poderá ser até uma das últimas oportunidades para alguns dos jogadores que compõem esta seleção para que consigam, de facto, um grande troféu internacional. E Ricardinho é exemplo disso mesmo. Sabemos que é um grande jogador, mas nunca sabemos como vai estar daqui a quatro anos em 2022. E 22. Sabemos que é o melhor do mundo e é nisso que vamos continuar a acreditar. Ricardinho com a bola. Tem ali a oposição de Onkayo, ganha espaço. Ricardinho remate ao lado da baliza de Popume. Boa jogada por parte do 10 da seleção portuguesa. Portugal, desde que saiu, na minha opinião, desde que saiu o Túnia, teve menos oportunidades, menos profundidade no jogo. Era importante encontrar outra solução contra estas equipas que pudesse jogar-me de costas para a baliza na função de pivô. E isso é... Nestes jogos é muito importante. Nós temos uma referência, uma boa oportunidade agora. Olha, Tiago Brito passa e depois não aproveita André Coelho. Como eu estava a dizer, que nestas situações nós ou conseguimos ganhar a vantagem num contra um na ala, ou quando roubamos a bola no início do processo de construção do adversário, porque de resto não temos, ou temos um pivô a dar oportunidade. Se não o tivermos, ou seja, tabelas da ala para o meio podem surgir e dão alguma vantagem. Mas na construção do jogo, desde o setor de construção até ao setor de finalização, temos mais dificuldades. E entrou Nilsson na equipa portuguesa, jogador de Braga. Um dos dois jogadores do Sporting Clube de Braga que está nesta seleção. O outro é o experiente guarda-redes Vitor Hugo. Olha para Pani Varela. Já passou, tem Ricardinho ao segundo posto. Não sai. O cruzamento corta por parte de Sutirói. Opera a Tailândia. Era o que eu estava a dizer. As linhas mais distantes fazem com que haja hipótese do Pani entrar mais num contra um. Foi curioso ver, que é uma opinião que eu tenho em relação a esta situação de jogo. Quando a equipa está muito fechada, o Ricardinho também consegue fazer TV. É um jogador que faz todas as posições bem e poderia ser uma boa solução para jogar de fortes favoritos e utilizar o seu drible mais perto da área. Por acaso, nunca vi essa situação ocorrer, mas no Benfica chegou-se a fazer algumas vezes e acho que é muito interessante essa opção quando temos este perfil de jogo. Queria relembrar que pivô de raízes, Jorge Brás, só tem Tunha nesta convocatória. O que fez parte do 5 inicial. Já saiu, entretanto, da quadra. Bola para a seleção da Tailândia. Mau passe. Opera para a Nivarela. Bola para Ricardinho. Já passou, Ricardinho. Olha o remate. Ainda não. Uma finta de Ricardinho. Ainda Ricardinho com a bola. Tem Nilsson a pedi-la. Conserva a bola. Ricardinho deixa para Tiago Brito. Tenta ganhar espaço. Passe para Nilsson. No remate, na defesa do Barra Guedes. Popo 1. A oportunidade de mais uma para Portugal chegar ao primeiro gol do jogo quando estamos com 7 minutos e meio para jogar nesta primeira parte. Já não é a primeira vez que surge essa situação. Quando a defesa da Tailândia fica mais jornal, em que na última linha há um espaço entre os dois jogadores que é ocupado com português. E um jogador português e que não é acompanhado. Já não aconteceu uma ou duas vezes. Já aconteceu várias gols. E isso tem a ver com o modelo defensivo optado pela Palama na sua defesa mais baixa. E o Jorge Brás pensou voltar a apostar agora num 3-1. A vez que tinha, já está ali a receber indicações para ele reentrar nesta partida. O Bola Bonanços vai reentrar. Esta defesa zona permite que haja esse tipo de combinações. Como, por exemplo, tabelas de aula para o meio ou automatações indiretas ali com um falso pivô no meio dão muitas soluções e criam situações de 3 para 2. O que nos tem surgido é na última linha defensiva da Tailândia espaço entre os dois defensores, porque há um que vai fazer a cobertura e há o outro que está preocupado com o aula contrário. E quando entra ali o pivô no meio, tem sempre contato. O Bola Bonanços vai conseguir a bola. Bola para Nilson Miguel e bola para a seleção portuguesa depois de um desvio que surgiu por parte de Chudek, camisola 8 da seleção da Tailândia, que se prepara de novo para fazer uma revolução. E 5, para já canto para Portugal, batido, mas diretamente para as mãos de Popum. E Portugal para já com dificuldades para desfazer este empate a zero frente à Tailândia. Ainda há simbola à equipa nacional. Estão lá bem perto o Tiago Brito e também o Ricardo Linho. É o 10 da seleção portuguesa capitão que vai deixar para trás numa altura em que há também mexida na baliza do Portugal com a entrada de Vitor Hugo. E muitos aplausos, tanto para a saída do Bebé, como para esta entrada também de Vitor Hugo. Grande experiente, um jogador com grande experiência, assim que é um guarda-redes com grande experiência, que esteve agora representado ao Braga, já esteve no Voado, no Benfica, no Boa Vista, no Fundação Jorge Antunes. Ele que também nos últimos anos tem sido investigado por lesões, mas está na máxima força e também vai estar no Europa. Enfrentou uma verdadeira corrida contra o tempo para recuperar o tempo deste campeonato da Europa. O remato agora por parte de Champ Charon, mas contra o corpo de um jogador da seleção nacional, Vitor Hugo. Para já está na baliza nacional, tem também a companhia de Nilsson, os dois jogadores do Sporting Clube de Braga, que fazem parte da convocatória de Jorge Trás, numa altura em que o público em Torre Novas se anima no apoio à seleção portuguesa. Puxa pela equipa, puxa pela equipa ao público. Grande ambiente em Torre Novas neste encontro de preparação para a fase final do campeonato da Europa de Futsal, um campeonato da Europa que vai começar daqui a poucos dias na Eslovénia, na capital liubliana. E aqui quase, quase o golo da seleção da Tailândia com este lance que estamos a ver. A bola bateu ali no corpo do Tunha e por pouco, que não entrou na baliza defendida agora por Vitor Hugo. Bola para Ricardinho, liberta para Tunha. Há vai Portugal, perda de bola, recupera Tunha. Mas depois já não estava lá o Ricardinho para receber aquele passe de calcanhar por parte de Tunha. E a Pani pedia a bola, Tunha pede desculpa, diz que não ouviu. Também estava, como não ouvíamos hoje, o público a puxar pela equipa portuguesa e dizer que este pavilhão está cheio, nem há lugares sentados. Há muitos adeptos que estão a ver este jogo de pé. Portugal saiu muito bem naquele contra-ataque. O Tunha faltou ali um passe. Mas Portugal, quando tem as costas para jogar, consegue sair em triangulações rápidas. E isso é... Somos fortes. Somos muito fortes nisso. Temos mais dificuldades. É num processo mais de construção contra blocos baixos. E para defender este livro, entra a estar de João Matos. Aqui um remato forte por parte de Yong Kaiô. Yong Kaiô, assim é que é. Pelo menos é assim que achamos que é. Este jogador, camisola 7 da seleção da Tailândia, já deu oportunidades a todos os jogadores de campo, Jorge Brás. E aqui uma defesa por parte de Vítor Hugo. Um canto bem marcado, uma finalização também com qualidade. Não foi com muita força, mas fácil para o Vítor. Mas uma boa defesa. Canto, mais um para a seleção da Tailândia. Pouco mais de 5 minutos para jogar. Primeira parte do Portugal-Tailândia. Mantém-se para já o empate a zero. Só falta entrar mesmo o Fábio Cecília. O Pedro, como disseste há bocado, tenha sentido algumas dificuldades nos últimos treinos e ser poupado aqui por Jorge Brás para, com certeza, se apresentar de máxima força no dia 31. Portanto, o Regino já deu oportunidades a todos os jogadores de campo que estão fisicamente prontos para este jogo. Quase certeza que o Fábio Cecília não irá jogar, nem hoje nem amanhã, que é para recuperar o momento na totalidade. O que é preciso ganhar são os jogos na Zlopena e esse aqui... Olha, Ricardinho, o remato está ao lado da baliza da Tailândia. Grande remato de Ricardinho. Mais um e Portugal mais uma vez também à beira do primeiro gol do jogo. Cá está e a bola a passar ali a centímetros do posto direito da baliza defendida por Popum. Estava a dizer que o importante é ganhar os jogos na Eslovénia e isso é o que nós temos que fazer. Então, temos que poupar os jogadores que estão menos bem para depois aparecerem com qualidade. Eu não acredito que a Leta, aliás, está... Está mesmo com a atitude de um jogador que está no banco só a acompanhar e a estar com a equipa, mas sem estar preparado para jogar. É, ele ainda tem o casaco vestido. É, ainda tem o casaco vestido. Portanto, é normal e acho muito bem. O risco aqui tem que ser o mínimo porque uma lesão aqui pode condicionar um campeonato e o Fábio é um jogador já com alguma importância nesta equipa. Um excelente jogador, por sinal. E não nos é permitido aproximar desta roda onde Jorge Brás vai falando com os jogadores. As primeiras palavras foram para Ricardinho e agora Jorge Brás vai falando com Tunha também com estes dois jogadores que têm sido principalmente os alvos deste discurso do selecionador nacional nesta pausa técnica que foi pedida o resto pelo selecionador da Tailândia. Há ali qualquer coisa na construção do jogo de Portugal que o Brás quer melhorar. Neste caso está-se a perceber que tem a ver com o jogo pivô. O Ricardo, com a sua influência que tem dentro de campo obviamente que é a pessoa a quem o Brás mais comunica e mais passa a informação. Mas neste caso, em particular, se o Tunha é a referência é ele que terá que também ajustar todos os timings da abordagem à bola e dar um timing tático para poder dar qualidade ao ataque de fio. E regresso ao campo, dois jogadores que tantas alegrias já deram ao Sporting falamos de João Matos e Pedro Cari. Exato também a fórmula inicial traçada por Jorge Brás no que diz respeito aos jogadores de campo com Pedro Cari, João Matos, Ricardinho e Tunha. Na baliza está agora Vitor Hugo que entrou há pouco para o lugar de Bebé que começou este jogo entre as escolhas iniciais do selecionador Jorge Brás. A bola é para a seleção da Tailândia. O passe para Tuen Klang, para trás, para Sord Nishian. Obviamente Tuen Klang é a estrela desta equipa da Tailândia. Vai fazer o passe para a direita. A Tailândia tem agora mais bola. Tenta aproximar-se da baliza portuguesa. Capitão Wong Kiao. E depois mau passe, recupera Portugal. E Portugal com 4 minutos, um pouco menos já, para tentar ainda chegar ao golo antes do intervalo. No jogo com a Espanha também, a Espanha demorou, apesar de ter goleado, também demorou a conseguir encontrar o caminho da baliza da Tailândia. É prova de que esta seleção da Tailândia é uma seleção organizada e que o resto esteve presente nos últimos 5 campeonatos do mundo. Sim, sim, é um nível 1, como tudo certo e bem, a nível do campeonato asiático é uma vez mais forte. Está sempre praticamente presente nessas competições. tem vindo a crescer, dinamizou muito bem o futsal no seu país a partir de 2012, quando teve o Mundial. E neste momento estão a crescer. E nota-se na equipa que os processos de construção do jogo, a forma como estão organizados a nível defensivo, a forma como trabalham a posse de bola, como saem de pressão, nota-se que é uma equipa que é trabalhada e que tem qualidade. Aliás, o Azerbaijão, que pode ser um dos adversários do Portugal, neste caso, nos quartos de final do Europeu, teve um jogo muito engraçado no último Mundial em que teve empatado, foi a prolongamento e o jogo terminou em 13-8 contra esta equipa. Portanto, no festival de golos em que foram empatados, talvez 5 igual ou 6 igual para o prolongamento. Só fisicamente é que caíram e é que o jogo mudou. E aqui a bola à trave, Ricardinho está ao lado. Primeira tentativa do João Marcos, bola à barra da baliza da Tailândia e depois de primeira, Ricardinho também não conseguiu fazer o golo. Cá está a repetição, bola com estrondo à trave da baliza da Tailândia e depois segunda tentativa de Ricardinho. Ricardinho que recupera agora e entrega mal vai à Tailândia para o contra-ataque, muito desafoiado, o camisola 5 da seleção tailandesa, tenta ainda o remato, mas a bola sem qualquer perigo, sai ao lado da baliza de Vitor Hugo. Vai Portugal novamente, bola para Ricardinho, o melhor do mundo, este para Pedro Cari, Tunha, lá vai Tunha, passe para Ricardinho, Ricardinho, para João Matos, tenta chamar a seleção da Tailândia um pouco mais para trás, para for espaço, dá o passe de Ricardinho, era para Tunha, corta a Tailândia, Pedro Cari, e não se entende com João Matos, mas a bola é tocada pela última vez por um jogador da Tailândia e por isso mesmo, é da seleção comandada por Jorge Braus quando estamos a pouco menos de 2 minutos e meio do final desta primeira parte. Ricardinho, tentava ali um remate acrobático, ganha ainda o pontapé de canto. Esta é uma bola que eu costumo fazer esta movimentação muitas vezes e é de aproveitar, porque finaliza muito bem dali, marcou um golo excelente. Finaliza bem de qualquer vez. Sim, sim, mas ali marcou um golo muito... na altura, muito importante para nós contra a Espanha, contra o Amado, um golo fantástico há vários anos. foi uma movimentação muito parecida. Mas e aquilo, Ricardinho não passa ainda assim por onde caiu. É Ricardinho de novo que faz o passo para Pedro Cari e ganha espaço. O remate e a defesa, mais uma de Popum. E nesta jogada vê-se bem como os jogadores como João Matos e Pedro Cari se conhecem tão bem. João Matos nem precisou de olhar para saber que Pedro Cari estava ali para receber a bola. Dois jogadores do Sporting Club de Portugal. remate Pedro Cari ao lado da baliza da Tailândia depois de uma reposição lateral. Já está a reposição do remate de há pouco de Ricardinho completamente no ar a tentar o remate acrobático contra o corpo de um jogador da Tailândia. E a Tailândia tem nesta altura bola a camisola 11 que é o Saman Musa depois do passo de Sutirói. Bola para fora é da seleção portuguesa com menos de dois minutos para jogar nesta primeira parte de transmissão em direto e exclusivo da CMTV do Portugal. Tailândia é o penúltimo ensaio da seleção portuguesa antes do campeonato da Europa da Eslovénia. Amanhã o último teste verdadeiro teste da seleção portuguesa também para ver aqui em direto na CMTV à mesma hora 8h30 da noite João Matos deixa para Vitor Hugo vai levantar Vitor Hugo a procura de Túnia e de Ricardinho mas a bola nem para um nem para o outro chega até o guarda-redes da Tailândia para Portugal bola para Túnia atrás para João Matos aqui Ricardinho a pedir a bola recebe Ricardinho passe curto para Pedro Cari joga bem Portugal Túnia para Ricardinho e atenta ali a estrutura defensiva da Tailândia. muito interessante esta combinação em direto era muito interessante o Ricard começa a circulação e vai ganhar a bola mais à frente depois do trabalho do pivô Portugal tem que trabalhar mais este tipo de bola não são tão fáceis como as combinações simples para o pivô um, dois estas combinações a três são mais difíceis de executar mas também para o adversário contradiar é muito mais complicado eu estou muito por acaso estou bem impressionado com a qualidade com que tem saído de pressão esta equipa da Tailândia está muito bem organizada os processos estão bem definidos as triangulações estão no sítio certo em termos defensivos também estão coerentes ao seu modelo com as linhas muito curtas claro tiveram duas ou três oportunidades só de finalizar mas Ricardinho espetacular e a bola de Portugal espetacular a assistência de Ricardinho e Tunha a fazer o golo da seleção portuguesa 1-0 no último minuto desta primeira parte espetacular o terminal de Ricardinho a assistência e depois Tunha a fazer o primeiro gol do jogo a decisão do golo dá vantagem à seleção portuguesa espetacular Ricardinho a atirar o adversário do caminho e depois Tunha bem perto já da baliza da Tailândia a fazer o desvio para o primeiro gol do jogo e que grande gol o grande promenor de Ricardinho e depois Tunha no sítio certo ele que tanto festejou foi ter com a família do outro lado das bancadas e também muitos festejos por parte do selecionador nacional que correu quase para dentro do campo para poder festejar com os jogadores 1 para 1 na aula como nós estávamos a falar vantagem do jogador central na zona entre os defensores da Tailândia e está feito 1 a 0 muito importante para Portugal nestes jogos porque estas equipas fecham muito com um bloco muito mais baixo entrar a ganhar e agora vamos ver qual é a resposta que a Tailândia dá um jogo que não tem nada a perder vai ter que sair um bocadinho mais para aproximar um bocadinho mais do ataque atenção a esta posição outro ataque brigou a bola para a Tailândia para ter um bate o bate insiste a golo da Tailândia a Tailândia empata ainda antes do final desta primeira parte Cham Charom a fazer o golo do empate depois de uma perda de bola e no ataque 2 para 1 e a Tailândia a chegar ao golo do empate agora por contrário nada satisfeito literalmente o selecionador nacional depois desta desatenção da equipa portuguesa que ainda estava a celebrar aquele primeiro gol olha aí Portugal o remate e a defesa olha aí Pedro Cari existe Portugal com mais de 10 segundos essas situações de posse de bola Portugal tem que ter mesmo mais paciência então quando consegue contra uma equipa destas marcar primeiro tem que depois diminuir o risco o risco de ataque rápido do adversário tem que diminuir para para algo residual não pode meter estes erros e final da primeira parte com empate a um golo entre as seleções de Portugal e e